Bem, eu quero é cumprimentar o Pancera, então, a notícia boa dessa, 36 milhões para ciência e tecnologia, para Minas Gerais, é uma notícia importantíssima. E quero agradecer a notícia ser dada aqui também na Assembleia Legislativa, na Comissão de Educação, e cumprimentar então nossos deputados e deputadas presentes, o Ulisses Gomes, o Cássio também, que por aqui passou, cumprimentar a Lohana, a Macaé e a Bia, que preside aqui a nossa reunião. As palavras são breves e mais para agradecimento mesmo, mas real ressaltar então, Pancera, que eu fico com essa tarefa de conversar com o presidente da CCJ, Rui Falcão, você me manda o número do projeto de lei, para a gente apressar na Comissão de Justiça e já aprovar, para que ele possa ir para o Senado, e vigiar para que ninguém faça, e acho que não vão fazer, é uma petição lá para que ele vá ao plenário, para já ir direto ao Senado e apressar. Então, fico com essa tarefa. E agradecer também e parabenizar as universidades aqui presentes, a Sandra, da UFMG, em nome dela, cumprimento a todos que estão aqui na mesa e que vieram receber essa notícia boa. É só para passar também uma outra notícia boa, Beatriz. Hoje o Ministério da Saúde já fez uma apresentação importante na recuperação da vacinação infantil e voltamos a crescer. Você citou aí que nós estamos saindo do negacionismo e os dados já começam, então, a se apresentar positivo. A cobertura vacinal de crianças até dois anos, de BCG, que é tuberculose, teve um aumento de 19,7% a mais, chegando agora a 99,5%. A poliomielite, chegamos a 85,3%, com mais 9,7% da vacinação. E a DTP, difiteria e tétano, 85,3% de cobertura, mais 9,1%. E a meta do Ministério é atingir mais de 90% de cobertura em todas as vacinas para crianças até dois anos. Então, isso já mostra o esforço que tem sido feito e esse é um caso fundamental para as nossas crianças. Então, além de ampliar o Bolsa Família para as crianças mais pobres, se colocar R$ 150,00 para cada criança, há também a cobertura de vacina importante, como também o plano do governo agora, de até o fim do governo do presidente Lula, nós temos também as crianças com a idade em fase escolar que tenham a escola de tempo integral. Eu acho que são metas ousadas, mas necessárias para o Brasil crescer e, sem ciência, tecnologia e educação, não cresce. Então, parabéns, Pansera. Estamos na luta lá junto e vou cobrar do Rui Falcão a apressar esse processo. Agradecer, então, mais uma vez aos deputados, deputados e vou para Brasília, mas ficamos lá também de olho em Belo Horizonte e Minas Gerais, como sempre. Um abraço a todos e todas. Obrigado. Obrigada, deputado. Vossa Excelência tem uma tarefa de ficar de olho mais em BH agora, não é? Foque seu olhar, seu coração, sua alma para uma Belo Horizonte melhor. Obrigada. 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 Obrigada.